Bom dia, gente! Um domingo cheio de sono. Eu ainda tô dormindo em pé, minha gente. Fui dormir mais de três horas da manhã ontem, encordei cedo pra editar vídeo. Aí eu tô com sono ainda. Estamos saindo pra ir almoçar. Hoje é o almoço da família Dantas. Acho que vai ter bastante gente por lá hoje, ou não. Porque eu acho que parte de pessoas que estavam ontem no casamento foram embora ontem mesmo. E acho que alguns ficaram. Aí vamos pra lá ver como é que tá o domingão do almoço da família Dantas lá hoje. Mô está ali. Vem cá, mô. Tá editando o vídeo também pro canal dele. E ontem, mô, ontem bem cedo. Não, ontem bem cedo não, né? Já hoje bem cedo. Eu me acordei. Quando eu abri o olho, tava de dia e ainda tava som lá. Acho que o povo amarela. Foi pra seis e pouco da manhã lá. Vixe Maria, olha. Teve uma pessoa que comentou no meu vídeo. Alan, você foi a única pessoa que passou a caneta pra sua esposa. Você percebeu isso? Sim. Você não percebeu isso? Você não percebeu o meu cavalheirismo. Teve gente que disse também. Ah, Sônia, você tava linda. Pena que não filmaram a entrada de você e Alan. Foi. A gente entrou por primeiro. Aí eu acho que tavam ajeitando lá pra iniciar a transmissão, né, mô? Aí não deu tempo de pegar a noite. Mas foi incrível. Só deu as fotos e foi incrível, galera. Incrível, incrível. O casamento foi show demais. Mas sim, minha gente, quero pedir desculpa, né, caso eu tenha passado ontem por alguém e não tenha cumprimentado. Porque tinha alguns inscritos aqui ontem que o Israel se chamou, né, que ia acompanhar eles. E de certa forma alguns também acabam acompanhando a gente. E se eu passei por alguém ontem e não cumprimentei, me desculpe. Mas é porque ontem eu passei, mô, pela mesa e tipo, olhava assim, que nem que o povo olhava pra gente. Ela disse, meu Deus, só era falar, a gente falou, a gente falou, a gente deu um pouquinho abraço ontem. Quem falou com eu, eu dei abraço. Aí, minha gente, eu não falei assim porque eu não conhecia. Aí eu fiquei olhando, eu disse, meu Deus, será que se me conhece? Ela não ia chegar lá na mesa ou vai que nem me acompanhasse, nem me conhecesse. Aí se eu passei por despercebido ontem foi só por falta de conhecimento mesmo. Porque quem assiste a gente, mô, quando vê a gente, vem falar com a gente. Pode vir sem medo, sem dó. Agora, tipo, se eu passar por uma turma, tipo, não tem como eu ir falar que eu não sei se me conhece, se me acompanha. Aí posso ser que tenha acontecido isso ontem, né? Mas, quando me conhecerem, quem me assiste, quando me vê passar, pode me chamar e falar o que eu falo, minha gente. É porque, às vezes, a gente vê o pessoal e não sabe. Quem é, não sabe, se acompanha. Aí não tem como ir lá, chegar, igual uma doida falando, né? Aí, às vezes, nem conhece a gente. Mas passa uma vergonha. Foi lindo demais, lindo demais. Hoje o menino, com certeza, já deve estar na luta pós-casamento, né? Porque, minha gente, os trabalhos não terminam, não. Hoje é dia de organizar coisa, lavar o bar, carregar a cadeira, muita coisa. Aí já é uma correriazinha. Mas, hoje foi perfeito demais. E vamos pro almoço, vamos pro almoço, galera. Com fome, com fome. Quer mostrar um pouco do almoço? Vou. Mostra um pouco do almoço. Olha, minha gente, chegando aqui, já tá uma badalação das mulheres aqui, assistindo o vídeo, comentando do casamento. Fátima aqui, que eu conheci hoje também, de Recife, que acompanha o canal. Trouxe uma lembrancinha pra mim. Muito obrigada, viu, Fátima, pelo carinho. O pessoal de Recife, estão por aqui também. Lilia, onde tava perfeita, não era Lilia? Aí, hoje, volta à realidade, Lilia, é nóis. Mas foi bom. Mati já tá no glamour ali, ó, com o penteado, trabalhando. Tá linda ainda. E os homens tão por aqui, ó. Também tudo conversando ali, o menino. Olha, mexe aí no celular. Os outros descansando na rede. Dia preguiçoso hoje, minha gente, pós-casamento, viu? Mas hoje foi muito bom. E conhecemos bastante pessoas que acompanham o canal. E eu já quero ficar errouca. Muito bom. Olha, gente, iniciando o almoço. As visitas estão colocando primeiro. Hoje tem gente pra almoçar, viu? Olha que show. Muito bom receber esse pessoal. Vocês vão acompanhar o vídeo completo no canal de Isaías, que ele tá filmando todo o almoço. Agora eu vou achar um canto na fila, ver em qual posição de fila eu vou ficar hoje. Olha, já conseguiu o quarto lugar, já iam lá na frente. Nós tamo em que lugar, amor? Nós tamo em que lugar hoje, amor? Nós tamo em 106. Olha, gente, a fila pro almoço, agora. Co, você ficou em que posição hoje do almoço? Quem sabe agora? Olha, gente, o pessoal já colocou comida, a mesa lotada hoje. Isaías já tá desesperançado. Eu fui pra fila. Quando eu levantei a cabeça com um monte de gente, eu saí logo. Vou deixar terminado. Os almoços completos de domingo é no canal de Isaías, viu, minha gente? Agora nós vamos ter que caçar. Eu já fiz meu prato, já consegui fazer. Agora eu tenho que caçar é um lugar, Isaías, pra acertar. Tem que estar no lugar, no lugar. Hoje a mesa foi pouca, minha gente. Olha, que show. Ah, ela já achou meu canto, olha. Olha o pratinho dele lá. Claro, né? Seu cavaleiro sempre acha, né? Ixi. E olha meu pratinho. Hoje eu nem tomei café, minha gente. Aí meu almoço é mais. Mas a gente tem, ó. Fé desse jeito. Olha, depois do almoço, os homens na pia. Aí sim, hein, Manoel. Eu tô mandando no meu canto. Eu quero casar com o homem desse, hein? Mas tá lhe dando uma de... Vê se não anda aí lá, quem? Como é que você lava um prato? Esperando pra ver se... Manoel tem pênis, lava o prato dele, olha. Eu sei que você lava o meu. Ai, feliz, não quer lavar não. Ai, já lavar, senhora. Esse aqui é o meu, esse aqui é o da esposa. Olha, Márcio lavando o dele e o da esposa ainda, olha. E aí, Fátima encheu? Ainda bem. Eita, Márcio, é ligeiro. Eu tô aqui, minha gente, esperando pra lavar o meu. Minha gente, muita emoção com os recém-casados chegando, a família. Melanquina, esse bússio? Não! Nossa, gente! Vixe, mostra a aliança. A trabalhada continuou ainda, não foi, Cid? A trabalhada continuou, não foi? Olha, Israel, minha gente. Agora é um homem. Olha a aliança mostrando. Um homem casado. Um homem casado. Olha, Israel, o povo, vários elogios, hein? No casamento, muita emoção. O povo comentando que choraram. O menino aí, eu vou assistir o vídeo deles aí, não assisti nada. Mas tá bom, tá gravado tudo aí, não é assim. Obrigado. E ele, ele é o nosso duro. Sim, foi. Ai, a gente nem se esquece. Eu nem tirei uma foto mais dele na decoração do bolo, que eu fiquei doidinha de tirar. Ninguém público aqui diz, como eu sou de... Vamos lá, vamos tirar agora, bora. Vocês ainda foram pra casa? Ficaram... Ainda deu pra dormir um pouquinho. E como foi a emoção de entrar assim na casa, Israel? A gente se sente assim... Porque a gente tem uma sensação, né? Quando a gente deita, que nem que olha pro teto, que nem que não é da gente, assim, a gente fica... Não é essa a sensação? Não é a força de nada. Que a gente fica lá dentro, tipo, só twist de dentro da casa, a gente fica se fazendo um monte de perguntas, né? Não é, a gente sabia assim que passou o casamento. É. Porque quando nós entramos lá na alugada nossa, aí nós entrava, uxe, a gente ficava assim, fazendo um monte de perguntas. Será que é nosso mesmo? Será que nós estamos aqui sozinhos? É estranho. É, tudo muito diferente. Gente... Eita... Olha, a lasanha do casamento... Meu Deus, andando... Agora, meu fio, essa lasanha não sobrou nada na mesa, viu? Maura arrasou com a lasanha. Puta, é uma delícia. Começa a lasanha agora, né? Vamos almoçar agora, minha gente. Mais de três horas quase e eles vão comer agora. Minha gente, já cheguei em casa, aí subi aqui pro quarto, tá? Vê se conseguia dar um cochilo, mas quem disse? Não tem quando você tá bem cansada, assim, com muito sono, mas você deita e não consegue dormir, pois foi eu agora, viu? Depois do almoço, eu desci, me virei pra um lado, pra outro, e tanto com sono. Que eu dormi, eu acho que foi umas quatro horinhas só. Ontem, sabe? Quando eu cheguei da festa, que a gente chegou mais de três horas da manhã. Aí eu levantei cedo, aí fui editar vídeo, aí fui agitar as coisas pra ir pro almoço. E não dormi, assim, o horário normal que eu durmo, né? Mas, tentei me virar aqui pra dormir, nada. Ela foi jogar bola, fiquei aqui. Acho que vou dar um pulinho lá na casa de mãe, porque eu não vou dormir mesmo agora. Tenho que dormir só de noite. E hoje tem live, aí hoje eu vou dar cochilo na live, viu? Ah, minha gente, antes que eu me esqueça, eu quero agradecer muito aí pelos comentários de vocês nos vídeos, pelos elogios. Muito obrigada aí por quem nos elogiou, que disse que a gente estava lindo. Muito obrigada. Muito obrigada aí por o elogio dos vídeos também, quem tá chegando aqui de inscritos novos, que tá gostando do vídeo. Muito obrigada. Aí vou aproveitar agora, minha gente, pra ir dar um pulinho lá na casa de mãe. Vou lá, um pouquinho que a Lã saiu pra jogar bola quando chegar, só chega a noite. Aí eu vou ficar aqui só. Aí não tem nada pra fazer, eu vou lá. Olha como tá um pouquinho do nosso fim de tarde por aqui. Olha, tá uma tarde bem tranquila, silenciosa. O pessoal tá de ressaca ainda, da festa, sabe assim? Que nunca mais teve uma festinha pra gente poder se juntar e comemorar, assim, que nunca mais tinha tido um casamento por aqui, né? Aí o pessoal ontem curtiu bastante. Olha, já vai descendo bem ali, mas esse DL já, olha, de moto. Devem tá resolvendo coisas já. E deixa eu cuidar. Olha, eu descendo aqui. E olha a decoração aqui da minha varanda. Alan tirou esse cacho de banana aqui, dos pés de banana. Espia que show. Pendurou aqui, ó, já tá bem madurinho. E já tô avistando aqui também, minha gente, olha. Outro maracujá ali, ó, perto da lata. Ontem eu já apanhei três maracujá, viu? Pensa como tá show. Olha, quem tá trabalhando. Vem trazer umas coisas aqui. Vem aqui no quarto, vem um serviço e espia mesmo. Testa na cama. Ai, que sonho. Queria ter uma bola, né? Doido pra descansar, mas não... Tem uns carocinhos. É. Deita aí pra eu ligar a massagem pra tu ver. Tem massagem? Tem, menino. Tô com pra ele. Quer ver? Vai, deita aí mais, Cid, pra tu ver. Massagem, né? Ele vai ficar precisando. E aí? Tô com medo. Cinco minutos de massagem, eu vou botar pra você. Meu Deus do céu. O que ele é que nós falamos todo mundo? Ele tá achando um tabuleiro, nós dois. Sim. Vou dar zoadinha, né? Sente aí a massagem. Relaxa, por cinco minutos aí. Tá na minha boca. É, as ondas dela ficam descendo até nos pés, aí sobe. É. Olha lá nas costas, olha. Vixe. Eu vou colocar a coisa junto de tudo, bicho. Ela se botou, velho. Puxa. Relaxa, tá com tesoura. Relaxa, baby. Pra tu sentir as ondas. E aí, Cid, já foram embora. Ele estava só trazendo umas coisas que tinham pego ontem. Aí foram lá no quarto, olhar. No meu quarto. Tô indo lá na casa de mãe agora. Olha, o mó de couve que eu já tirei. Aí tô aproveitando pra levar pra ela também. Esses aqui foram os couve que Maria me deu uma mudazinha. E ó, Maria, já tô colhendo, viu? Já tô em casa, minha gente. Passei um pouquinho da tarde lá na casa de mãe. Já vim pra casa, já tomei um banho. Já lavei meus cabelos pra sair o penteado. Que de manhã eu fui editar vídeo, fui fazer umas coisas. Aí acabei nem lavando. Só tomei banho no corpo, né? Não lavei o cabelo. Aí aproveitei pra lavar. Vem cá, amor. Mô, já chegou do jogo. Acabou de chegar do jogo também. Meu gato, já chegou do jogo de bola. Perderam hoje, não foi, amor? Perdimos de novo. Mô, eu só não perdo aqui. Quando eu tô mais gostei, eu não perdo nada. Nós só ganho, nós só cresço. Mostra aqui, amor. Agora, quando eu me laio, nós perdem. Aí aproveitei, minha gente. E deixa eu mostrar a vocês. Olha, e pra completar esse fim de semana incrível, né? Que tá sendo. Olha, que delícia. Pizzaria aqui de Elaine no Quati. Minha gente, a gente pede. Chega na hora. Chega quentinha. Chega delícia demais, né, amor? É a pizzaria de exercício do meu amigo. É, isso mesmo. Pizzaria no capricho. Show demais. Eles fazem a entrega aqui, olha. E nós temos esse prazer de se deliciar. O que a gente mais gosta é essa, que é a quatro queijos, galera. É, quatro queijos. A gente come um pedaço dessa primeiro, aí depois come essa, que é forte. Depois come essa, no final volta pra essa. Volta pra essa. E é isso, gente. Vamos jantar, que hoje é domingo. Aí a gente sempre come um lanche, uma coisinha assim diferente. E já já tem live no canal A Origem dos Pius. Todo domingo, às oito da noite. Venham interagir um pouco com a gente. Todo domingo, cara. Venham conversar um pouquinho com a gente. Pedir salve, não papear, sem deixar o like. E é isso. Vamos agilizar aqui, que já tá dando hora. E muito obrigada aí, como eu falei, pelos comentários. Muita gente nos elogiou. Esse música não estava lendo, foi? Obrigado, galera. Muito obrigada, gente, por continuar acompanhando meus vídeos, nossos vídeos. E um beijão. Fiquem com Deus. Espero vocês no próximo. Um abraço, galera. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.